Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos a Fabi Todo Dia em Setembro. Hoje eu tô aqui no meu quarto, porque no vídeo passado muita gente me pediu pra fazer um vídeo mostrando a minha coleção de tiarinhas. Então vamos lá. Aqui é a gaveta onde ficam minhas tiaras. Eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Primeiro é essa que tá no meu cabelo, olha que linda. De pompom, eu comprei no shopping Campo Grande. Super linda, amarela. Tem esta de pompom linda também, que eu posso comprar pra mim em São Paulo. Super linda, é roxa. Esse pompom é marinho, ó. Esse é duro. Esta, linda. É esta tiara aqui, que foi do meu aniversário, olha que linda. A lembrancinha. Ela é um chifre de unicórnio. Essa é uma das tiaras mais lindas que eu tenho. Aqui é azul e aqui é colorida. Essa tiara aqui foi a que eu usei na minha festa de aniversário, que essa é a minha preferida. Aqui é dourado, aqui também. E aqui tem as florzinhas. Eu escolhi as florzinhas que eu mais gostei no dia. Próxima. Esse arquinho de gatinho, olha que lindo. Tem várias pérolas pretas aqui, ó. Lindo. Então vamos para a próxima. Olha, essa daqui é de Páscoa, eu estava querendo muito. A poli que me deu. É de Páscoa. De coelhinho. Essa aqui, linda, com um lacinho grandão. Eu adorei. Eu ganhei da minha prima, Larissa Tuber. Vamos lá no canal dela, está aqui na descrição do vídeo. Essa eu ganhei da minha mãe quando a gente estava viajando para o Paraná, para a Boa Vista, Boa Vista da Aparecida. Ela é linda, ela é de urso. Lindo de gatinho, essa é de urso. Essa aqui, que é da Minnie, porque no ano, eu acho que foi de 2015, na escola, teve, no carnaval, a gente foi de fantasia para a escola. E eu fui de Minnie. Aí essa tira está aqui. Linda. Tem esse arquinho, ó. Que eu ganhei da Manu, lá de Boa Vista. Um beijo. Também tenho essa. De lacinho preto. Ó. Essa aqui, que eu ganhei da minha amiga Giovana. De gatinho também. Ela viajou e comprou. Um beijo, Gê. Essa aqui eu ganhei da minha professora, de aniversário. Linda. Linda. Essa. Eu ganhei da minha tia Lilia. Tia Alice. Essa aqui eu usei na minha festa de menina. A professora pediu para a gente comprar isso, ou um chapéu. Aí eu comprei esse. Essa é da Minnie. Que eu ganhei da Cybele. Um super beijão, sim. E a última, que é essa. Eu ganhei do Nodiel. Que é o nosso vizinho. Eu ganhei de aniversário. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram. Que lá eu posto tudo em tempo real. E também me sigam no Music. Que eu também posto bastante lá. E um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto